E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade... Warhobz. Ah, tem essa mania aí, né? Mas... Vamos lá. Vou coletar os presentes diários. Eu coloquei o Nidder para o level 11. Eu tô juntando prata. Eu não sei se eu já boto ele para o level 12. Hã? Como assim? 25 milhão é muito pouco, velho. Ué, por que fica tão barato? Hã? Caraca, mano. Eles baixaram o preço. Mano, antigamente eu pagava... Ah... Ó, eles mudaram. Antigamente para upar... Né? Para a level aqui, eu tinha que pagar quase uns 40 milhão, 40, 50, 60 milhão, né? Mas eles baixaram o preço. Enquanto que eu ia para você ocupar do MK, era... Eu pagava aqui uns 6 milhão, 8 milhão. Agora eles subiram o preço, entendeu? Então para MK2, eles subiram o preço. E para o upgrade comum, eles baixaram o preço, entendeu? Ah, entendi. Agora eu entendi. Então o que eles estão fazendo? Eles estão incentivando para que mais pessoas possam botar os robôs no MK2. Né? E para você... E meio que dificultar você botar os robôs para MK3, entendeu? Ah, mas cara... Upgrade assim é pouca coisa. Você só ganha hitpoint. Então eu acho que... Pagar 31 milhão para ganhar hitpoint... Whatever. É pouca coisa, entendeu? Tem que me oferecer mais, né? Mas isso foi positivo, né? Cara, 18 milhão está barato. Está barato. Hum... O que mais? Aí o que eu fiz, né? Eu botei para botar... Eu estou melhorando a arma do Fafnir. Porque o Fafnir eu uso ele para fazer o Extermination, né? Então, Extermination é esse que é importante para você coletar forma prata. Né? E eu também tenho que dar uma focada em ocupar os robôs aqui secundários da segunda leva. Por quê? Para você fazer o Extermination, você usa... Aqui, por exemplo. Ó, aqui são dois stages. Dois stages quer dizer... Um você usa o robô de uma leva e outro de outra leva, entendeu? Por exemplo, você usa robôs de primeira classe e depois você usa robôs de segunda classe. Ou de terceira, dependendo qual o nível que eles estão, né? Então, os robôs de segunda classe também eu tenho que dar uma melhorada. Senão eu não vou conseguir bater o Extermination, tá? Então, acho que é isso. Chega de delongas. Então, vamos para a batalha. Dar uma testada no nosso líder melhorado. E, gente, eu estou pensando em dar uma testada num jogo novo. Que é o The Last Stand After Match. Então, um breve que vocês vão ver no canal. Ou talvez o vídeo esteja disponível bem antes. Desse vídeo, né? Desse vídeo propriamente dito ser disponibilizado. Pois, geralmente, os vídeos do War Robots, eles têm um pequeno delay. Tudo bem que eu reduzi esse delay, porque... Antigamente, eu publicava um vídeo por semana, né? Pois era meu backup de vídeo, né? Mas agora, já que eu diminuí entre as duas vezes, porque eu estou publicando o vídeo do War Robots. Então, está se aproximando. Está quase assim próximo ao vídeo, assim, do dia a dia, entendeu? Então, está bem próximo ao meu vídeo atual. Não real time, mas pelo menos próximo ao que está, assim, do dia a dia, entendeu? Que saca! Quando é 3, ele não consegue bater. Por mais que ele tenha healing, 3 não dá. Por isso, quando tem 2, eu já fujo. Eu já fujo. Eu já fujo. Eu já fujo. Ah, cara. Eu já fujo com um dado, velho. Eu já fujo. 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 É, eu vou recuperar minha coisa, mataram, era meu cara, a bosta, a bosta, os caras dominaram a nossa barba, Ah mano, olha a bosta de time que eu dou, eu ainda estou no primeiro robô cara, vou morrer, o maldito está usando o killing, Vou travar o alto nele, espero ele sentar, aí vai tomar tiro pra Cassiudes, mas meu tiro espacial, Vamos virar gente, oh tem titã cara, tem titã, bora, pega farol seus, seus cornos, pega a bosta do farol, pega a bosta do farol, Cadê, 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 Vamos gente, dá pra virar cara, dá pra virar, Oh, é tartaruga voadora, é o Hulk, eu odeio o Hulk, Ah, que bosta, a contra titã não dá né cara, A tartaruga voadora, Esse Hulk do Cassiudes, Vai, tecnologia voadora, A carrega, que carrega, Ai, Uma habilidade do caramba, mano, Vai tomar tiro espacial, Ah, que bosta Mata Me ajuda aí, caraco, mano Me ajuda Ah, cara, velho Cacildes Eu não acredito, cara Ah, perdemos, cara Não acredito Tomar um chá aqui Pra não ficar estressado Não deu nem pra testar o nível Become Rush Não, 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 não E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho um tiro Morreeeeee Será? Vinha! 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 Fica da cima Eu quero galera B pá忌! ganhe o Groot Por que sai que ganhei? Um�em Esse Nil é o Rubert 7 Ele é meio alto Ah maldito, eu faço o mesmo. O que tá chocando essa bola? Tá muito curtido. Matar que sujo. Essa lança é educão, tira uma fitcoin fracassinha. Mas não acredito que a gente tá perdendo, cara. Que bosta, mano. Pra ir num time bosta de novo. Como é que os caras são tão impotentes? Mata os caras, meu. Perfuso, tira uma fitcoin fracassinha. Acho que vou usar o rio. A bosta. Debaixo. Vinhão. Bosta, mano. Acredito que a gente tá perdendo. Ah, cara. Quatro robôs aqui, meu. Desculpa, mano. Tive que pegar a farola. Competência máxima, cara. A maldito fugiu do meu laser espacial. Ah, velho. Tive que pegar. Isso. Isso. Volgue. 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 Vai ser Titã Matei dois Titã, cara É, velho Eu sou level 70 e pouco Deixa eu matar o pisão aqui Super pisão, maldito Ah, velho Matei dois Titã, cara Sai porque eu matei dois Titã Você tem que ver aqui Oh, 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 oh Oh, a criança aqui Level 81 Ah, não, 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 não Não, não, não Oh, 25% Caraca Desculpa, um de cada Umzinho de cada Será que eu luto de Titã Luteador level 84, mano Ah, caramba Estou empolgado nessa bosta Eeeeh, velho Luteador level Não é, gente Ah, estou falido Oh, oh, oh Olha Olha Ele aumenta a durabilidade E dá mais danos ao Titã Então eu dei uma upada nesse Yang Li É, velho O Murdoa O Murdoa O Murdoa kaikamba Tragada Sua Deh Inscunha Tragada Sua E aí É esse laser do... Capeta. Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Laser de capeta. Vamos fritar, ó. 4 contra 1. Essa cara já está... estás muerto. Vem é. Pronto. Vamos, 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 vamos... Carregando meu escudo, meu shield. É, vai tomar tiro. Bosta, bosta, bosta. Cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Matar esse maldito que tá surtando essa bosta de laser. Espero chegar perto, seu maldito. Estou chegando. Estou chegando pra te pegar, maldito. Ficar atrás dessa bosta de laser. Mas com dois também não dá, né, cara? Vai tomar laser, vai tomar tiro. Olha como é fraco, né, esse... Né? Fica de longe soltando esse laser. Mano. O cara mal consegue... Tá, tá. Quanto aqui no... No one-on-one. Tá. Ah, bosta. Vou dar aqui. Ó, três control não dá. Take to war, take to war. Ups. Ah, gente, vocês perderam aqui a base. Ah, que cocô, velho. Terrifico. Ups. Ah, o que tá hoje? Ah, o que tá hoje? Ah, vou dar aqui. Ah, vamos lá. Ah, o que tá hoje? Ah... Ah, o que tá... Ah, vou chamar é um novo. Ah... Ah, o que tá hoje? Ah, as hoje? Ah, o que tá hoje? Bosta! Agora sim! Atento o tiro e vai morrer! Isso! Uma audição! Vamos, vamos! É dois contra um! É dois contra um! Vamos! Morrer! Morrer! Vai sumar minha never do mal! Tá bom! Morrer! 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 Cuidado meu! Amiguetes! Cadê? 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 Que robô isso? Olha que eu matiro espacial! Mano, cadê o suporte, cara? Cadê o suporte, cara? Ah, velho! Eu vou de... Ô tartaruga coadora! Ah, cara! Titã não dá, velho! Que f***! Que f***! É a Bosta! Dois... Dois titãs, cara! Furei o f***! Ok, 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 ok Oh, oh Oh, eee Ah, por que ele é tão forte? Matei a tartaruga voadora Ganhamos Eu lembro que eu peitei esse Hulk No level 150, ó Meu, era indestrutível, cara Um chinês, ele tava com o Hulk Level 150 Eu gastei todos Os meus robôs E antes que eu não conseguia matar ele Eu tirei só tipo 10% do hit E ele tava dando healing toda hora, né 0 E da bode Oieee Ahhhh, 217 Mais uma jogabilidade, gente. Acho que mais uma jogabilidade está bom. Eu gosto de Beacon Rush, eu não gosto de Deathmatch. Eu gosto de capturar farol. Beleza, dois farol. Os caras estão vacilando. Onde está perdendo, cara? Onde está perdendo? Onde está perdendo? Ah, mano. Dois covô não dá, cara. Esse bom espelho tira pra caramba. Eu não posso sair do meu casulo Cadê o suporte gente? Cadê o suporte? Eu não vou conseguir segurar pra mim Ô suporte vem aqui, vem aqui me ajudar Ah, eu estou bonitinho Vazari Ah, velho Ah, dois robôs, cara Que f***, velho Ah, que cocô de time que eu caí de novo Meus cara não conseguem matar essa bosta Ah, fica com muita coisa Ah, eu vou pegar a droga dos dias Ah, vamos lá 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 desgraceira, isso! Vai tomar tiro espacial Não bosta, não é pra mudar de algo, caralho Ah cara, não é pra ficar na frente Morre, 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 morre Ah, maldição, não é pra fugir não Você é meu, você é meu, você é meu Ah, usou escudo, é meu, é meu Isso! Vamos virar essa porra Isso, 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 isso Me dá Quadra kill, quadra kill Quadra kill, quadra kill Trava, trava, trava Rampage O próximo vai ser Goliath Trava, trava, trava A sua habilidade vai tomar tiro espacial Tiro espacial Vem, vai, 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 vai God-lite God-lite Isso, eu quero Beyond God-lite Beyond, Beyond Cadê Beyond Eu quero Beyond Cara, o que é isso? Mas época que eu não tinha tanto... O que é isso? Eu, lutador Ah, bosta! Quero matar esse aqui! Olha a cataruga voadora! Me dá um beyond! 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 Não, bosta! Ah, bosta! Eu perdi meu beyond! Vocês vão conhecer o meu... Do meu amiguinho! Do meu amiguete! Hum! Hum! Ehehehe! Que carrega! Que carrega! Que carrega! Que carrega! Hum! Não, é meu! Tanto tiro! Acabou! Matamos! Limpamos aqui! Acho que bati um desafio aqui! É! Esse é bem difícil! Esse aqui é bem difícil! Eu acho! 1 milhão, acho que 2 milhão Vamos ver se eu consigo encher esse desafio rápido Só mais uma jogabilidade Esse eu garanto que será a última Eu lembro que um de junta esses 10 mil pontos Eu lembro que eu tinha que jogar trocentas vezes para bater essa meta Estava muito difícil Eu lembro que um de junta é um de junta Eu lembro que eu tenho que jogar Eu lembro que eu vou jogar Eu lembro que eu tenho que jogar Eu lembro que eu tenho que ir E aqui dá um minuja Eu não quero passar. Ah, mano, nunca erguei aqui. Isso, valeu pelo escuro. Vai pegar o cinto do espírito. Vou pegar o cinto do espírito. Eu tenho escuro. Vou pegar o cinto do espírito do espírito. Vou pegar o cinto do espírito. Vou pegar o cinto do espírito. Vou pegar o cinto do espírito. Ah, bosta, tiro espacial. Mata, 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 mata. Isso. Ah, não. Mão de estabilidade. Vou pegar o cinto do espírito. Gente, pega a bosta do farol, cara. Que raiva, meu. Bosta, bosta. Pega o negócio. Isso. Pega o farol, gente. Caramba. Mata o maldito. Isso. Pega o farol. O que é isso? 2 contra 1 Ae, pega o farol, pega o farol, velho Ah, não acredito, a gente perdeu o farol lá embaixo Não, não acredito, o que é? Matotte, matotte, matotte O que você faz o que é? Por favor, ainda não é mesmo, isa especial E nem morrer bem Eu acho que você é muito difícil Tanto de liberar aqui Na força Tanto de liberar aqui na força Aí! Isso! Recarrega, recarrega! Automatismo espacial! E aí E aí Deixa eu matar esse cagão aqui Ma... Isso! É dois! RANGE! Foda o meu! Recarrega, recarrega Recarrega, recarrega Bosta! Fudeu, fudeu, fudeu UUUUUU A bosta, bosta, bosta A bosta, morri Quatro contra um também não dá, né, velho Eu vou descer, ó Eu vou usar os meus maiores E mais poderosos robôs para Mata, mata, mata Isso! Não, 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 não Vamos virar, vamos virar, gente, vamos virar Dá pra virar, dá pra virar Deixa eu passar... ... ... ... Vai tomar tiro espacial, isso, metadeiro de titã, assassino de titã, to fazendo a bosta, 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 isso, caraco, matei três titã, to batendo titã, que fracassiu disso, vamo virar gente, vamo virar, vamo virar, vamo virar, vamo virar, vamo virar, vamo virar, a bosta. Dá pra virar, gente. Dá pra virar. Deixa eu ver esse o cú. Isso. Maldito. Hum. Ah, que bosta. Venha, 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 venha. Isso. Ah, perdemos? Ah, não acredito, meu. Não acredito. Eu tinha matado aqui pra cachorro. Onde tá meu troféu? Onde tá meu troféu? Ah, preço de 3 mil, cara. Como é que tá a pontuação? Oh, não. É, 1.800 e pouco. Gente, eu vou dar uma finalizada na gameplay. Tá bem emocionante, né? Mas eu vou ter que dar uma saída, gente. Então, é isso. Foi assim, bem empolgante essa gameplay. Eu gostei bastante. Tudo bem que no começo eu caí num time assim, bem vagabundo, né? Mas, de resto, assim, foi bem da hora. Fenrir matando geral, né? Eu matando geral, né? Cerf matando titã. Cara, isso aqui tava bem da hora. Devia ter upado, né? Aqui quando tava no MK2. Agora tá caro. Antigamente pra upar era 6, 8 milhão. Agora tá 31. Eu devia ter focado nesse aqui. Fiz ver se era. Mas acho que é isso. Eu vou dar uma finalizada aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like e o dislike também. Compartilha e se inscreve no canal. Valeu!